Se essa chuva vim molhar a terra seca, libertar meus pensamentos, me fazer sorrir, pois a brisa da manhã junto a poeira, levantar barreiras, não me deixa prosseguir. É o guacanhar de Aquiles, a mão pesada no beat, a piada sem graça, que ao invés de alegrar te deixa mais triste, a pedra, o isqueiro, o estudante fazendo direito, é o pai de família batido, o choro e a dor, o vapor no chuveiro. A cada passo vivido uma história, experiência, a cada escolha vivida um sentimento, uma tendência, nada a ver com revolta, é vontade de ser bem melhor, olhar o passado e dizer, foi por esforço, não foi por dó, acredita, desacredita, nada fora do normal, muita fé, trabalho e coragem, tudo isso já é natural, se tu lutas, tu conquista, ouve muito essa frase dizer, Deus em primeiro lugar, levanta a cabeça e você pode ter o melhor. Quero o melhor pra nós, prosperidade pra nós, felicidade a sós, A liberdade é pra nós, quero o melhor pra nós, prosperidade pra nós, felicidade a sós, a liberdade é pra nós. Quero bem mais que um olá, no final da tarde, quando chegar, quero um abraço aberto das crianças, em volta querendo brincar, quero bem mais, e só obrigado toda vez que eu me empenhar, eu quero o melhor dessa terra, é promessa de Deus, então vou buscar, porque viver não é fácil, também ninguém disse que o mesmo seria, a vida é um sopro, que rapidamente com o tempo dissipar, chega em primeiro lugar, sempre é o topo de toda ambição, deixar um legado é melhor, firmar a cabeça e ter o pé no chão, vaidade, vaidade, é tudo vaidade, no final se esquece o tudo, e o que resta é só saudade, então me abraça, me beija, aproveita o melhor que há em mim, amanhã pertence a Deus, você sabe o dia, a hora do fim, eu quero, quero o melhor pra nós, prosperidade pra nós, felicidade a sós, a liberdade é pra nós, quero o melhor pra nós, prosperidade pra nós, felicidade a sós, a liberdade é pra nós, se essa chuva vir molhar a terra seca, libertar meus pensamentos, me fazer sorrir, pois a brisa da manhã junto a poeira, levantar barreiras, não me deixa prosseguir, é o vacanhar de Aquiles, a mão pesada no beat, a piada sem graça, que ao invés de alegrar, te deixa mais triste, a pedra, o isqueiro, estudante fazendo direito, é o pai de família batido, choro e a touro, vapor no chuveiro, e aí Tchau, tchau.